Oi amores, está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje o molho eu vou estar preparando uma torta salgada maravilhosa eu estou ensinando para vocês o passo a passo, tanto recheio e tanta decoração também, tá certo? E serve para aniversário, para festinha, para vender e também para a sede de Natal, tá bom amores? Eu espero que vocês gostem, já deixe seu joinha, caso você não for inscrito, já se inscreve no canal também ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá certo amores? Aqui no canal sai vídeo sempre, toda segunda, quarta e sexta, às sexta da noite e a vez no sábado em horário aleatório, tá certo amores? Fica ligadinho! Tem muito aqui embaixo, sugestões de receitas, de vlogs, de desafio, qualquer tipo de vídeo mesmo amores, tá bom? E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Então pessoal, vamos agora começar a montar a nossa torta salgada, tá certo amores? Já ensinei aqui no canal já, né, na forma redonda e hoje vim trazer na forma retangular, tá? E eu espero que vocês gostem, tá certo amores? Vou passar um ingrediente aqui rapidinho para vocês, tá? Cozinhei o peito de frango, desfiei, né, e pesei, só pesou uns 600 gramas de peito de frango desfiado, tá? E para acrementar o nosso recheio de frango, amores, vou estar colocando um sachezinho de molho de tomate, tá? 340 gramas, tá bom? Vou estar misturando aqui Vamos estar adicionando todos os ingredientes, tá? Ó Misturei o nosso peito de frango no molho de tomate, certo? Vou estar adicionando uma caixinha de creme de leite, tá? 200 gramas 250 gramas de maionese, tá bom amores? Enche esse potezinho O nosso requeijão cremoso, 200 gramas também Você está retirando o plástico Tá? Feiro Tá bom? Olha que delícia, gente Delícia Sério Nossa Ó Delícia Agora vamos estar misturando Todos esses ingredientes Vou estar adicionando cebolinha picada, tá? 20 gramas 50 gramas 50 gramas de uva passas, tá? E uma latinha de milho e evilha, tá bom? Vamos estar colocando Vamos estar misturando Certifiquem o sal Olha que cremosidade de recheio Sério Ó Então, amores Estou aqui com dois pacotes, tá? De pão de forma Retirei as barbinhas Do pão de forma Tá certo, amores? Dá em torno de 40 pães Ou 39 Nessa base Tá certo, amores? Não sei se vou usar tudo Nas outras vezes que eu fiz Eu usei quase tudo Sobre ação as duas Ó É bem simples, amores Vamos estar colocando, né? O nosso pão de forma Na forma Essa é a forma que eu estou utilizando Retangular Vamos estar colocando Vamos estar colocando o pão na forma Tá? Dessa forma Vamos estar colocando Olha, amores, já coloquei o pão de forma por toda a nossa forma. Deu três carreiras de quatro, tá? E agora eu vou estar colocando o nosso recheio, tá, amores? Prontinho, amores, agora eu vou estar alicionando todo o nosso recheio, né, vai ficar bem recheado mesmo, bem molhadinho, tá? E vou estar alisando por todo o nosso pão de forma. Última camada do pão de forma. Tá, lá. E agora eu vou estar alisando por toda a nossa torta. E vou estar levando na geladeira até o dia seguinte pra gente confeitar, tá bom, amores? Então, amores, vamos começar a preparar a nossa cobertura pra nossa torta. Já ensinei aqui no canal já, mas vou ensinar novamente, tá certo? Coloquei, cozinhei um quilo de batatas, tá? Tá bem cozidinha. Vou estar alicionando... Cozinhei com sal, tá certo, amores? Vou estar alicionando uma cobertura de sopa de margarina, tá? Tá colocando também maionese. Tá colocando a metade, o potezinho. Tá alicionando também, amores, requeijão cremoso. Vou estar colocando um potezinho. Tá? Isso aqui vem bem cheio, né? Bem cheio mesmo. E agora, amores, eu vou estar batendo isso aqui, essa mistura, muito bem por dois minutinhos, até ficar bastante homogêneo, tá certo? Amores, eu vou dar uma diquinha. Vou estar tingindo o nosso purê com esse colorante aqui na cor roxo, tá? Vai dar uma coisinha diferenciada. Vou botar um pouco. Vamos ver como vai ficar. A mão já tá roxa. Acontece, né? Não interfere no sabor. Porque ele é na cor lilásinho fraco. Coisinha bonita, ficou. Né? Olha. Tá boa, amores. Não interfere em nada. Tá certo? Ó. Agora, vamos estar montando a nossa torta. Certo? Estou aqui com presunto pra decoração, milho e ervilha, azeitona e cenoura. Vocês podem estar variando também, colocando vapaças. Fica bem bonita, tá? Vamos lá montar? Amores, como está a nossa torta? Ficou bem bonita mesmo. Muito linda. A altura está perfeita. Olha as camadas. Tá? Ficou muito lindo mesmo, bem certinho. Tá certo, amores? Agora, eu vou estar tirando o plástico de cima pra estar confeitando. Vou estar pegando um pouco o molho do nosso purê, né? Nossa cobertura. E vamos estar passando por todo o nosso bolo. Vou estar acelerando aqui pra vocês verem. E vamos lá. E vamos lá. Então, amores, já passei por todo o nosso bolo, a nossa cobertura, né? O nosso purê de batata. Coloquei o nosso creme, né? A nossa cobertura lilás, um saco de confeitar, tá certo? E agora, eu vou estar passando aqui por todo o nosso bolo, tá? Decidi fazer uma decoração diferenciada. Tá vendo? Agora, eu vou estar colocando as coisinhas aqui em cima, tá? Olha como tá, amores. Vou estar colocando os milhos agora nessa lateral aqui. Então, amores, decidi colocar misturado, uns de milho, né? Vai ficar mais bonito. Vai ficar em gosto daqui, ó. Bem mais bonito. E agora, amores, eu vou estar colocando as batatas palha aqui, ó. Nessa direção aqui. Tá mais bonito. Olha, amores, como tá ficando bem bonito. Agora, eu vou estar colocando batatas nas laterais, tá? Então, um pouco. Olha, amores, como tá lançada a porta. Já finalizei ela todinha. Já coloquei batatas nas laterais também, tá? Tá bem bonita. Agora, eu vou estar colocando uma florzinha feita com tomate, tá? Eu vou estar colocando, amores, a florzinha, tá? Só ajeitar aqui no meio, no centro. E olha como ficou. E é isso, amores. Essa foi a nossa torta. Espero que vocês gostem, tá? Beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.